Eu quero agradecer a Débora, olha a gentileza dessa moça. Nossa, ela fez lembrancinha pra nós. Pra escutar. Eu quero agradecer, ela é muito caprichosa, muito amorosa. Mãe dessas meninas maravilhosas, né? Então agradeço, viu Débora? Muito obrigada mesmo. E eu precisaria passar essas lembrancinhas. Primeiro, pra falar aqui em cima. É baratinho, é baratinho. Aceita Pix. O seu tá garantido. Se sobrar, é pra eles. Aceita Pix, vale a refeição. Eu quero, eu quero. É o sucesso. Eu vou mostrar pra todo mundo. Eu não quero nem que o sucesso surja na minha cabeça. Tenho fotos. Olha, mas essa Débora é fora de série, né gente? Muito obrigado, Débora. Obrigado, Débora. Obrigado, Débora. O que passa? O que o senhor vai estar de volta, viu? Não vai levar pra casa não, hein? Obrigada, Débora. Volta lá na Austrália. Olha aqui, ó. Sobremesa da Fit. Eu vou esperar. A sobremesa da Esfira, hein? Nossa. Não. Aí nós podemos... Põe a dela pra tirar uma foto, né? Sim, sim, sim. 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 Tá com vergonha? Tá com vergonha? Tá com vergonha? Tá com vergonha? Tá com vergonha do fogo, né? Vou continuar trazendo. Tá com vergonha. Ah, vou continuar trazendo a surpresa. Aí tá tirando ali, ó. Vai tirar aqui também. Vamos na família, já tô fome. Não, tira. Dá uma olhada, Maurício. Dá uma olhada, ó. Pode trazer mais, viu? Ah, cara, viu? Pode pôr dois em cada pacotinho da quarta-feita. Obrigado, obrigado. Feliz Natal, Feliz Natal. E a Tioia quando mandar lanche pra nós, manda coca também, tá? E a Tioia quando mandar lanche pra nós, manda coca também, tá?